Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Esse vídeo será dedicado a um experimento fundamental para o entendimento do emaranhamento quântico, que carrega consigo a sigla inicial do nome dos seus idealizadores. Fato é que, no ano de 1935, três renomados físicos, Einstein, Poudolski e Rosen, publicaram um famoso artigo em que demonstraram que a previsibilidade com maior grau de precisão na mecânica quântica é, teoricamente, apenas possível sob determinadas condições. Verdadeiramente, em termos quânticos, o paradoxo EPR trata-se meramente de um experimento mental, que tenta contestar a possibilidade de se conseguir prever algo, como, por exemplo, uma mensuração efetuada em uma parte de um determinado sistema, que pode, sobretudo, exercer um efeito imediato no resultado da medição feita em outra parte, independente da distância que os mantém afastados. Fato esse que, na prática, contrariaria a própria teoria da relatividade, que postula que absolutamente nada no universo pode ser transmitido de maneira mais veloz do que a luz. Entretanto, para formular esse paradoxo, esses ilustres pesquisadores consideraram a priori dois sistemas, A e B, em um estado de emaranhamento absoluto, com as suas propriedades inteiramente correlacionadas. Nessas condições, os resultados dos cálculos no primeiro sistema poderiam ser utilizados para adivinhar ou até mesmo antecipar os possíveis resultados das medições correspondentes no outro sistema, pelo menos com uma precisão de digamos que arbitrária. Fato esse que ocorreria mesmo que ambos estivessem totalmente apartados no espaço. Contudo, nesse caso, em específico, a proposição que contraria os princípios básicos consiste em que, de fato, um observador seria capaz de realizar medições mais precisas no sistema A para prever o sistema B do que um observador que tivesse acesso direto ao próprio sistema B. Todavia, mesmo tratando-se inicialmente de uma abstração mental, há alguns anos, um grupo de físicos suíços conseguiu pela primeira vez efetivamente, com os recursos proporcionados pela tecnologia atual observar de perto o paradoxo EPR, utilizando para isso um sistema complexo com múltiplas partículas interagindo entre si. A experiência contou com o auxílio de equipamentos de laser capazes de resfriar os átomos em poucos graus. Isso porque, nessas temperaturas, esses átomos, sobretudo, comportam-se tal como as leis formuladas pela mecânica quântica, colidindo entre si e emaranhando os seus spins. Após esse resfriamento, na sequência, os cientistas efetuaram as medições em regiões espacialmente separadas, com o recurso de imagem de alta definição, puderam finalmente mensurar de forma direta a correlação dos spins nessas regiões isoladas e, simultaneamente, detectar os átomos em pontos definidos, conseguindo, desta forma, obter medições em uma região para prever os resultados na outra. Os resultados, entretanto, para o espanto de todos em ambas as regiões, estavam tão intensamente correlacionados que permitiram, de fato, comprovar e demonstrar o paradoxo proposto há quase um século. E você, já tinha ouvido falar do paradoxo EPR? Então, venha pensar fora da caixinha, acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau!